Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 15. Eu preciso de uma atenção dos irmãos, nós não temos os jovens, os jovens seria força braçal importante para nós hoje. Mas eu posso contar com todos os homens que estão aqui. E eu tenho que falar isso antes de ministrar a palavra, porque depois eu acabo esquecendo. Ao final do culto, nós vamos retirar todas as cadeiras daqui. Nós vamos empilhá-las de cinco em cinco. E nós vamos alinhá-las aqui nessa parede, só que do outro lado lá. Sem encostar na parede, mas do outro lado de lá. Porque amanhã isso aqui precisa estar vazio, porque as cadeiras novas vão chegar. E você vai gostar de assentar na outra cadeira. Então, se você ainda não pôde contribuir, contribua. Passa lá no balcão, no final. Eu quero contribuir com uma cadeira. Eu quero dividir em seis vezes, porque é possível dividir em seis vezes. Eu quero contribuir com uma cadeira. Porque aquilo que eu semei, o Senhor multiplica. E que, no final, não me deixem esquecer os diáconos, os irmãos, os homens todos. Cada um sai com duas, três cadeiras. A gente faz pilhas de cinco e põe aqui alinhadas essa parede do outro lado de lá. Obrigado, irmãos. Vamos ler Levítico, capítulo 23, verso 15 ao 21. Acompanhe na sua Bíblia. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho de oferta movida, sete semanas inteiras. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trareis dois pães para serem movidos. De duas dízimas de um, efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Novilho e dois carneiros holocaustos. Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano. E um novilho e dois carneiros holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações. Por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Pare aqui um minutinho. Preste atenção que o Antigo Testamento, ele traz todos os princípios do reino de Deus que o Senhor desejou compartilhar com o homem e com a igreja nesse tempo da terra. O Antigo Testamento traz todos os princípios de vida para família, saúde, negócios, economia, aposentadoria, uso da terra, plantação, colheita. Todos os princípios do direito estão fundamentados no que a Bíblia ensina no Antigo Testamento. Todos os ensinos de agricultura, de finanças, de gestão financeira, todos os princípios de família estão na Bíblia. Todos. E um ateu vai cuidar na universidade de ensinar, por exemplo, direito e ele vai defender máximas e princípios do direito mesmo sem saber que elas vêm de Deus. Porque não há nada nessa terra que não venha de Deus para o nosso governo, para o nosso sustento, para a prosperidade. Se a luta entre esquerda e direita diz respeito a seguir a Deus e a seguir a si mesmo, saia de onde as pessoas decidem seguir a si mesmo. E entre, ainda que seja politicamente falando, naquilo que é eu decido seguir o que Deus estabeleceu. Como é na palavra? Eu e você podemos ter ideologias, podemos ter convicções de justiça, mas se você não anda naquilo que a Bíblia diz, você está andando naquilo que o homem diz. É caminho errado. Pode ser que nos caminhos dos homens tenham muita busca por justiça, e tem mesmo, porque a gente não consegue correr atrás de nada se não por justiça. Mas se não for governo de Deus, princípios de Deus, você vai chegar num lugar chamado nada. A Bíblia traz no Antigo Testamento todos os princípios do Reino de Deus, e embora a gente não tenha mais que praticar os mesmos rituais do Antigo Testamento, nós continuamos dependentes dos mesmos princípios que moviam os rituais e foram ensinados por Deus no Antigo Testamento. Daí você entende por que o mundo religioso luta. Até hoje, tem gente batalhando para dizer que o Antigo Testamento passou, que a lei não vale mais, que você não tem mais que seguir aquilo. O engano, o engodo, as trevas vão atuando para que a gente não viva os princípios de Deus. Quando nós estudamos sobre as festas do Senhor, nós não estamos preocupados em uma cultura judaica, porque as festas não fazem parte da cultura judaica. O jeito de celebrar as festas sempre teve um volume grande de elementos da cultura judaica. Para eles. Mas os princípios de Deus no Antigo Testamento que estão revelados por meio das festas são ensinos para a minha vida hoje. Para a sua vida hoje. E não há como criar outra coisa. Não há como correr atrás de justiça se não baseado nos princípios de Deus. Não há como organizar o mundo, a política, o governo, o comércio, a saúde, a família, se não por meio dos princípios de Deus. E assim como não há como eu e você perdermos muita coisa boa e importante da vida se a gente não seguir os princípios de Deus. Não saber dos princípios de Deus já é o princípio de nós perdermos tantas bênçãos do Senhor. E nesse texto que lembro, estou ainda na metade do texto que a gente leu, a gente já ouviu falar aqui muito de ofertas. Tudo que o Senhor já falou aqui sobre a festa de Pentecostes, Ele está falando de ofertas. trazer ofertas, ofertar, dar, ser generoso, levantar altares com ofertas é um princípio espiritual, é um princípio bíblico. Por outro lado, na condução humanista, ideologistas ou ateus, ou até mesmo com as suas próprias convicções religiosas em outros deuses, o dar não é um negócio assim tão se você estuda algumas religiões, o dar é porque você precisa semear para você na próxima encarnação não sofrer tanto. No cristianismo, o dar é porque eu sei quem é a minha fonte, eu sei de onde vem tudo que eu tenho e sou, e quando eu não retenho, quando eu libero, o fluxo continua e de forma simples, como uma água parada apodrece, bênçãos paradas só para mim me apodrecem. Mas como um rio caudaloso que corre e que vai em direção a tudo que é necessário, se eu deixar as bênçãos, o mover de Deus fluir na minha vida, eu também serei um rio caudaloso de águas puras, de águas vivas, de águas cristalinas e que por onde passa gera verde, gera peixes, gera vida, gera alegria, contribui com a natureza, contribui com a beleza, assim precisa ser a minha vida e a sua vida e ofertas são princípio de Deus para isso. No mundo em que são as ideologias ou o humanismo que conduz o sujeito aprende a ter que reter, ele tem que reter para mim, para mim, para mim, o que é meu e de vez em quando, porque eu sou bom, eu ajudo alguém, mas eu quero, mas não, no reino é diferente, no reino as festas do Senhor elas são todas em volta de ofertas e ninguém oferta sem receber, então eu e você precisamos lembrar sempre as festas do Senhor que são princípios de Deus no Antigo Testamento, todas estão em torno de colheita, porque Deus é sábio, se Deus está nos instruindo que ofertar é uma chave espiritual, ele providenciou sementes a quem oferta, dele vem toda a provisão, então ele ensina sobre colheita, e aí você vai ver outro elemento importante de você sempre incluir nos raciocínios sobre as coisas espirituais, o império das trevas nunca cria nada, o humanismo nunca cria nada, as ideologias nunca criam nada, as pessoas defensoras de muitas dessas ideologias que estão em moda hoje, não criam nada, elas só usurpam, elas só roubam, elas só corrompem, elas só destroem, se você estudar mesmo o comunismo em todas as nações, em todas as eras do mundo, onde o comunismo imperou, só houve destruição, porque a ideia humanista, a ideia de justiça com a própria força, a ideia de viver longe dos princípios de Deus, é uma ideia das trevas, e as trevas não criam nada, o império das trevas não tem poder, Satanás não tem poder de criar absolutamente nada, tudo que inimigo usa, ele usa em meio a trevas, para que eu e você estejamos debaixo de engano, e debaixo de engano ele consegue deturpar, corromper as coisas que existem, então, o mesmo processo de oferendas, o diabo corrompeu e usa, as pessoas precisam oferecer sacrifícios aos deuses, é o mesmo princípio, o princípio de oferendas, é o mesmo princípio de festas, e quem vai oferecer alguma coisa precisa ter recebido, então, o diabo não consegue sair do universo em que é necessário plantar e colher, e aí todas as festas da terra, onde existe claramente o intento das trevas de corrupção, onde existe o governo humano, o domínio humano, a carnalidade, todas as festas da terra estão em torno de colheita, qual é a maior festa pública do Brasil? em torno de colheita, estamos entrando, hoje entramos no mês de junho, qual a maior festa do Brasil no mês de junho? Não precisa dizer, você pode escolher vários santos, mas se você disser festa junina, você disse todas, e todas as festas estão em torno de colheita, porque Deus criou isso, festas em torno da colheita, alegria em torno dos frutos do esforço de você ter plantado, plantado o que? Sementes que Deus deu, guiado por quem? Guiado pelo Senhor, e quem é que dá a chuva? O Senhor, e quem é que dá a terra? O Senhor, e quem é que dá a energia? O Senhor, quem é que dá a força? O Senhor, a quem eu cultuo porque recebo tudo dele? Ao Senhor, vida com Deus, culto, igreja, estão em torno dele, o Senhor que dá tudo o que tem, tudo o que temos, tudo o que somos, é dele, vem dele, então toda colheita demanda uma celebração, e uma celebração ao Senhor que dá tudo o que a gente precisa na colheita, e porque vem dele, eu posso oferecer, eu posso ofertar, eu posso dar, eu posso contribuir, e essa essência de vida, essa estrutura de vida terrena, ela exalta Deus, se eu não vivo isso, Deus está limitado na minha vida, porque eu o limitei, e quando eu leio um texto como esse, quando nós vamos estudar essa semana sobre festas, sobretudo festa de Pentecostes, que também está em torno da colheita, você vai ver isso na lição da célula dessa semana, quando eu valorizo isso, quando eu priorizo isso, eu abro portas para Deus fluir nos seus princípios, nos seus propósitos, na sua colheita, na sua abundância, nos seus frutos, nos seus valores, e aí eu e você podemos parar e pensar, Deus, como a gente vive uma vida tão distante dos teus princípios, a vida desse sistema do mundo, desse mundo secular, dessas coisas que a cada dia se expandem mais tendo o homem como centro, é tão distante do Senhor, corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de trabalho, corremos atrás de oportunidades, diz o quê? Se for preciso, tem que ter uma mentirinha, tem que ter um negocinho aqui, tem que ter um marketing, tem que ter uma coisa falsa, tem que ter uma coisa que promete, mas não é, tem que ter uma coisa meu Deus, a vida, o mundo jaz no maligno, e não adianta nada eu querer ir para um monte, ficar como um zen budista isolado em algum lugar, agora eu estou lá no mato, vou para a fazenda, vou me isolar, não adianta, o único caminho, eu e você, voltarmos aos princípios de Deus, voltarmos ao que o Senhor escreve na sua palavra de orientação, de instrução para nós, e as festas bíblicas são o centro dessas orientações, quando estudamos Páscoa, nós estudamos de uma forma muito objetiva o plano eterno de Deus, o plano de salvação e o plano de vida eterna que o Senhor deu ao homem, e o que o Senhor espera de nós, quando nós celebramos a obra de Cristo em nós, o sacrifício de Cristo em nós, o cordeiro de Cristo em nós, a mesa da ceia na nossa vida, isso é Páscoa, já os homens, numa independência total, transformaram isso numa celebração babilônica, com ovos coloridos, com chocolate, modernizando o comércio, e é só isso, um feriado, e até as igrejas agora têm lá a sua festa junina, como se, não tem nada a ver, não, não, eu preciso entender os princípios do Senhor, eu preciso me separar do que é do mundo, eu preciso parar de ser alguém que você não tem nada a ver, e eu preciso, eu quero saber o que tem a ver, com o quê? Com o reino de Deus, com os princípios do Senhor, e ao invés de celebrar em torno da colheita em que eu digo que são os santos, em que eu digo que é a carne, em que eu digo que são as forças do homem, a minha, do meu trabalho, eu celebrar que é o Senhor, o meu Deus, e como é que o meu Deus quer culto, como é que o meu Deus quer receber oferendas, eu preciso buscar do Senhor, e as festas revelam isso, uma das festas, a festa de Pentecostes, que acontece nesta semana, esta semana é a data do calendário hebraico das festas de Pentecostes, e a festa de Pentecostes, ela precisa ser entendida em torno da colheita, porque a colheita do trigo se faz nesse tempo, e na colheita do trigo, o Senhor orientou o povo de Israel a parar alguns dias e celebrar, celebrar o quê em torno da colheita, o marco é exatamente o que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, e nós vamos continuar o versículo 19, para você entender um pouquinho mais, também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e moverá os dois cordeiros de um ano de oferta pacífica, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida pelo Senhor, com os dois cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote, versículo 21, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo, é estatuto perpétuo, você sabe o que é perpétuo, em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações, para a gente entender com mais detalhe a festa de Pentecostes, nós precisamos voltar lá na Páscoa, e aqui você leu comigo, contareis sete semanas, contareis 50 dias, você leu comigo nesse texto, no sábado após, você leu que o Senhor está datando, e é após a Páscoa, no dia da Páscoa, no sábado seguinte, no Shabat seguinte, começa a contar 50 dias, sete semanas completas, até chegar a Pentecostes, o povo de Israel saiu do Egito, liberto, atravessou o Mar Vermelho, essa é a festa da Páscoa, liberto, o sangue do Cordeiro, passado nos umbrais da porta, e aí nós vemos, não só os hebreus, mas todos nós salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, a mesma proclamação está no atravessarmos o Mar Vermelho pelo sangue de Cristo, nós entramos numa caminhada pelo deserto, minha vida, sua vida, desafios, 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 mas atravessamos o deserto para chegar numa terra prometida, isso você pode aplicar para coisas que Deus tem de projeto para sua vida e para minha vida hoje, embora sejam temporárias, são projetos de Deus, mas também aplicamos de uma forma perfeita, plena, para nossa vida eterna, terra prometida é nossa vida eterna, para quem está solteiro hoje, terra prometida é um casamento, para quem está na expectativa de uma porta de emprego, terra prometida é ter um lugar de trabalho, prosperar, todos os elementos terrenos você pode colocar como uma terra prometida, limitadamente, temporariamente, mas o Senhor tem isso para nós, e atravessar os desafios até chegar nessas terras prometidas, diz respeito a como eu vivo o Cordeiro, como Deus me guia nessa vida, como eu ouço o Espírito Santo nesta vida, que é um deserto, ou é como um deserto, cheio de desafios, e eu desafio você que porventura vai dizer que não tem desafios, eu te dou um desafio, é você avaliar todas as lutas, todos os desafios que nós temos na nossa vida pessoal, emocional, financeira, conjugal, familiar, criação de filhos, relacionamento no ambiente de trabalho, governo, saúde, quantos desafios eu e você temos, mas para atravessar esse deserto, eu e você precisamos do Espírito Santo, então, assim que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles pararam numa planície ao pé do Monte Sinai, os historiadores mostram com clareza que não haveria naquela região nenhum outro lugar que comportaria pelo menos dois milhões de hebreus, 600 mil homens, fora as crianças, as mulheres, mais os animais, nenhum outro lugar comportaria todo esse povo reunido se não aos pés do Monte Sinai, e Deus orienta Moisés, eles param aos pés do Monte Sinai, o senhor diz assim, vocês vão entrar em jejum, vocês vão entrar em oração, vocês vão se guardar, vocês vão prestar atenção num tempo agora, Moisés subiu o Monte Sinai, Moisés gastou 40 dias lá no Monte Sinai, o senhor deu uma ordem ao povo e a Moisés, olha, a partir de agora, ninguém se achegue ao monte, faça um limite, ninguém vem, o senhor se manifestou no Monte Sinai com fogo, com barulhos, trombetas, canglores, e o senhor se manifestou com a manifestação da palavra dele, vocês, vocês não podem atravessar o deserto sem a palavra, vocês não podem atravessar o deserto sem o fogo, vocês não podem atravessar o deserto sem minha condução, mas hoje eu e você loucos atravessamos os desafios da vida confiados em nós mesmos, confiados talvez numa reza, me abençoe, me ajude, abre as portas senhor, mas eu e você precisamos atravessar o deserto confiados no governo absoluto do senhor na nossa vida, e o governo absoluto do senhor na nossa vida não é mais como era no antigo testamento, como era no antigo testamento, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, dizia aos profetas como era para conduzir o povo, e o povo seguia os profetas, mas em Jesus a lei se cumpriu, em lugar nenhum a Bíblia diz que em Jesus a lei foi extinta, a Bíblia diz em Jesus a lei se cumpriu, ele veio para cumprir a lei, o versículo diz o fim da lei é Cristo, as pessoas entenderam errado e disseram assim, aqui acabou a lei, não, a lei não acabou, o fim ali é o propósito da lei, o fim da lei, o propósito da lei é Cristo, a lei apontava para Cristo, em Cristo toda a lei foi consolidada, em Cristo toda a lei foi estabelecida, foi cumprida, Jesus é o cumprimento da justiça, da lei de Deus, e em Jesus eu e você temos o Espírito Santo, e se antes no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre um profeta e o profeta tinha as revelações de Deus e conduzia o povo e o povo cegamente acompanhava o profeta só por obediência, por temor, em Jesus, no cumprimento da lei, o Espírito Santo foi dado e agora ele habita dentro de todos que nasceram de novo, para atravessar o deserto, o Senhor reuniu o povo aos pés do Monte Sinai e disse vocês não conseguem atravessar se não forem guiados pelo poder, pela palavra, pelo fogo e naquele dia se estabeleceu a festa de Pentecostes, aos pés do Sinai, o povo de Israel repetiu essa festa todos os anos, todos os anos, assim como repetiram a festa da Páscoa todos os anos, até aquele ano em Jerusalém em que Jesus era o Cordeiro da Páscoa. Da mesma forma, cinquenta dias depois da Páscoa, como mil e quinhentos anos atrás eles estavam ao pé do Sinai e receberam fogo e a palavra, cinquenta dias dias depois da morte de Jesus, Jesus encontrou os discípulos faltando dez dias e disse assim, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e recebereis poder ao descer sobre vós. Os discípulos foram, cento e vinte seguidores deles foram para Jerusalém e eles se reuniram no cenáculo e cumprindo-se o dia de Pentecostes, está escrito no livro de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Poderíamos dizer assim, lá no Antigo Testamento, cumprindo os cinquenta dias da saída da Páscoa, da saída do Egito, o Senhor os encheu do fogo e da palavra. No Novo Testamento, cumpridos cinquenta dias depois da Páscoa, faltando dez dias, Jesus apareceu a eles e disse, ficai em Jerusalém e por dez dias eles ficaram em Jerusalém. Com aqueles dez dias se cumpriram os cinquenta dias a partir da Páscoa e então o Espírito Santo foi derramado naquele cenáculo. Naquele dia a igreja foi inaugurada. A igreja como corpo de Cristo foi inaugurada no dia de Pentecostes. Porque o Senhor estava dizendo, meu povo, vocês não vão dar conta de atravessar o deserto sem fogo e sem a palavra, sem o Espírito. Vocês não vão dar conta de atravessar a vida se vocês não forem guiados pelo Espírito Santo. E vocês não podem ser o corpo de Cristo, vocês não podem ser a igreja do Senhor se vocês não forem cheios do Espírito Santo. Portanto, o Senhor nos derramou o Espírito Santo e a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Bem-vinda, Edésio Cristina. Como é que eu e você continuamos andando no deserto dessa vida sem o Espírito Santo? Eu vou abrir aqui agora dois minutos só para cada um. Vai começar ali da Jéssica toda até o último lá atrás, o último irmão lá. De um em um vai vir aqui na frente e tem dois minutos só para me contar algum desafio seu. Ok? Não vai dar. Então, eu vou marcar durante essa semana começar com a Jéssica aqui todos até aquele último irmão lá atrás. Vamos marcar dois minutos ou vinte minutos dá para ser um pouquinho mais no gabinete aqui essa semana toda. todos virem, tá bom? Pode ser? Não. Então, nós vamos fazer um programa de no restante do ano eu visitar cada um de vocês para ir ouvir os problemas de cada um de vocês. Vai ser possível? Então, tem duas alternativas. Você continua tentando ou você se enche do Espírito. Senhor, eu preciso me encher do Espírito. Eu posso ter um tempo com o pastor. Eu posso compartilhar meus desafios. Vão ser alguns só. Se eu compartilhar coitado dele metade não dá conta. Eu posso receber os meus líderes, meus pastores em casa e orarem por mim. Eu posso compartilhar no pequeno grupo, na célula. Isso vai ser de extrema importância, Senhor. Eu não posso viver a vida da igreja sem ter alguém com quem eu compartilho minha vida e recebo conselho e sou discipulado. Mas, Senhor, acima de todas essas possibilidades, de todos esses recursos, eu preciso do Teu Espírito Santo me guiando. eu e você precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. E se no Antigo Testamento ele vinha sobre um profeta e revelava algumas coisas e se retirava e o profeta limitadamente conduzia o povo em algumas coisas, mas o povo ia sofrendo todos os danos até conseguir atravessar o deserto. Só lá na Terra Prometida o Senhor conseguiu estabelecer uma ferramenta mais robusta que é a própria estrutura do governo e daí a pouco o Senhor faz com que aquele povo chegue em Jesus e aí o Senhor estabeleceu uma ferramenta poderosíssima, o corpo de Cristo vivendo na Terra, eu e você cheios do Espírito Santo. Então, pela igreja veio o recurso de Deus para atravessarmos o deserto, mas se eu e você não tivermos o Espírito Santo em nós, nós não conseguimos atravessar esse deserto. Pode ser que o dinheiro te dê muitos anos de entretenimento, mas quem tem muito dinheiro continua enfrentando todos os desafios que você enfrenta, porque o entretenimento nos ocupa só por um pequeno tempo. No deserto, naqueles dias lá em que o povo saiu do Egito, eles precisaram da palavra, do fogo, do Espírito. Por isso, o Senhor os reuniu ao pé do monte Sinai e o Senhor lhes deu comandos e poder e palavra. O Espírito Senhor veio sobre Moisés de uma forma sobrenatural, poderosíssima. Mas hoje, em Jesus, o Espírito Santo vem não só no monte Sinai, vem na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa e não só sobre Moisés, mas dentro de você, a palavra, o poder, o Espírito Santo quer nos guiar. Na terça-feira, nós vamos ver sobre dons, sobre frutos e sobre dons e nós vamos orar juntos pelo derramar de frutos e dons do Espírito Santo na sua vida. O fruto do Espírito trabalha com todos os elementos do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso caráter. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu preciso de amor. Como é que eu olho para esse governo sem amor? Eu vou me tornar um poço de ódio. Eu preciso amar. Como é que ama? Como é que ama? Não precisa nem ser o governo lá em Brasília, não precisa nem ser os corruptos. Como é que você ama algumas pessoas da sua família? Que são difíceis. como é que você ama alguns irmãos da igreja? Costuma ser até o pastor. Pessoa difícil. Eu preciso de amor. Não é só para suportar as coisas ruins. Eu preciso viver guiado e sustentado por amor. Porque Deus é amor. E como é que eu consigo isso na força do meu braço do intelecto? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do fruto do Espírito Santo chamado amor. E se esse elemento do amor pode parecer um pouco mais subjetivo, eu posso ir para um elemento simples. Eu preciso de domínio próprio. Fruto do Espírito. Sem domínio próprio, você e eu fazemos o que não deveríamos ter feito. Falamos o que não deveríamos ter feito. Sem domínio próprio, eu e você deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. E domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu preciso do Espírito. Longa animidade, bondade. Vou te dizer um que raramente a gente encontra alguém aqui nesse auditório, então não encontra mesmo. Mansidão. Mansidão. E você tem a ideia de que o pastor é o cara santo. E no dia em que você me vir não manso, você vai se decepcionar comigo. Eu não volto naquela igreja nunca mais. Eu achei que o pastor é isso mesmo. Porque nenhum de nós opera mansidão por característica virtude própria, a não ser por manifestação do Espírito Santo. Como cada um de nós só opera em mansidão porque deu lugar ao Espírito Santo. Como cada um de nós só opera com bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, fé, alegria, se não como fruto do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Mas não só no meu caráter, eu preciso também realizar todas as obras dessa terra. E não só um culto, mas onde eu trabalho, eu preciso de palavra de sabedoria. almoce num restaurante perto de onde tem empresas, você vai vê-lo cheio de funcionários. Almoce ali do lado deles, você vai ouvir todo tipo de atrito, problema, irritação, impaciência. Outro dia quase que eu levantei da minha mesa, que eu não estava aguentando, eu estava fazendo mal já, de tanto que aquelas pessoas na mesa ao lado estavam falando mal umas das outras, dos problemas do trabalho, para só um pouquinho para almoçar, para, porque eu e você não damos conta. A natureza humana foi corrompida pelo pecado e a única forma de nós voltarmos ao que Deus tem de projeto para nós é no mover do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo, é Ele quem trata da nossa natureza, é Ele quem nos conduz num ambiente de trabalho tão difícil agirmos com palavra de sabedoria. Senhor, dá-me uma palavra de sabedoria, dá-me uma palavra de revelação, Senhor, dá-me o dom de falar em línguas. Muitos crentes hoje nem sabem o que é isso, acreditam isso apenas a um costume tradicional dos pentecostais, mas, Senhor, eu preciso saber o que é falar em línguas, eu preciso desejar falar em línguas, eu preciso, Senhor, desejar a experiência de intimidade com o Teu Espírito Santo em que o Senhor me leva a falar em línguas, porque a Tua palavra diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, eu preciso de uma série de edificações que virão de Ti na minha vida, enquanto eu falo em línguas, eu preciso, Senhor, numa mudança da mente, de não pensar nisso teologicamente, se eu concordo com essa linha doutrinária ou não, eu preciso conhecer o Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo e ter relacionamentos com Ele, de tal forma que minhas emoções, meu corpo, meu Espírito se rendem ao governo, à presença, ao amor, ao fluir, ao aroma da presença do Espírito Santo e eu sou tomado de experiências com Ele que me edificam, eu preciso amar e desejar o Espírito Santo porque Ele é o Espírito do meu Pai.